Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 33 O que aconteceu? Pronto, legal. Show, né? O que? Não, 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 só vamos saber. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Até porque hoje é sábado ainda, né? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo.